A Chevrolet apresenta o novo Onix Plus, modelo mais vendido do país, traz tecnologias inéditas sem cobrar mais por isso. Maior e mais refinado, o modelo oferece Wi-Fi e conexão à internet de alta velocidade que possibilita a atualização remota dos sistemas do veículo igual a um smartphone, enquanto o novo app permite comandar funções via SmartWatch. Motor turbo, sensor de ponto cego, chave presencial, assistente de estacionamento e o novo MyLink são novidades. Seis airbags, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa chegam como itens de série. O Chevrolet Onix começa com preços a partir de R$ 48.490 para a versão 1.0 manual com motor aspirado. Depois a versão LT 1.0 aspirada tem preços de R$ 51.590 até R$ 55.590. A próxima versão é a versão Turbo, que já vem com transmissão automática por R$ 55.590. Após essa vem a LT Turbo manual por R$ 57.590. Depois a LT Turbo automática por R$ 62.890. Na intermediária nós temos a LTZ Turbo manual por R$ 60.990, a LTZ Turbo automática por R$ 66.290. E na topo de linha nós temos a Premier, que custa R$ 69.990 até R$ 72.990. É perceptivo que as medidas do novo Onix estão maiores, principalmente na largura, distância entre eixos e comprimento. Na versão sedã, esse incremento foi de 41mm, 72mm e 194mm, respectivamente. Mas a impressão é que o modelo ficou bem mais comprido que os seus 4.776mm e mais largo que os seus 1.746mm. Na frente, destaque-se a nova grade ao estilo dual-port da Chevrolet, com a parte de baixo maior para otimizar a refrigeração do motor. A parte de cima, mais estreita, acompanha o contorno do conjunto óptico com a garvata dourada ao centro. Na versão Premier, os faróis contam com projetores para ressaltar o caráter premium do novo modelo topo de linha. Já as luzes de condução diurnas em L contornam a base do para-choque. O LED cria um belo efeito e ajuda a proporcionar uma aparência mais tecnológica. A segunda geração do Chevrolet Onix chega com um novo motor inteiramente novo de 3 cilindros da família Ecotec. Chega em duas configurações. 1.0 aspirado, de até 82 cv e 10,6 kgfm de torque. E o 1.0 com turbo, de até 116 cv e 16,8 kgfm de torque. O motor Ecotec 1.0 flex turbo da Chevrolet conta com as mais modernas tecnologias disponíveis, como bloco de alumínio, cabeçote com duplo comando variável de válvulas, coletor de escape integrado, bomba de óleo de duplo estágio de pressão variável, além de diversos conceitos inovadores e até mesmo inéditos na categoria, como o volante de motor, que possui um sistema de dupla massa suspensa, que absorve de forma mais eficiente as vibrações provenientes do motor para a transmissão. O novo Onix Plus 1.0 Turbo Flex acelera de 0 a 100 km por hora em até 9,7 segundos, números melhores que os do Cobalt 1.8, por exemplo. Com gasolina no tanque, o novo Onix Plus com transmissão manual roda em média 17 km na estrada e 13,7 km na cidade. Os números do etanol são 12,2 e 9,6 respectivamente. Bem, é isso pessoal do Blogalto. Se você gostou do nosso vídeo, dê um joinha para a gente, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo e se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações de todos os nossos novos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo do Blogalto. A gente se vê no próximo vídeo do Blogalto. A gente se vê no próximo vídeo do Blogalto. E aí A gente se vê no próximo vídeo do blogalto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.